A mágica existe desde que existem as pessoas, desde que existem sonhos, desde que existe fantasia, a mágica existe. Existe na Alemanha um papiro, que é o papiro de Westgard, que diz que ela tem resquício, a mágica, há 4.500 anos, onde mostra que um sujeito, denominado na época como mágico, ele decapitou a cabeça de uma galinha na frente de um faraó. E mostrou para o faraó que ele seria capaz de renascer aquela galinha, colocando ela de novo e fazendo ela sobreviver. A sensação de encanto do faraó é semelhante à das pessoas que veem a mágica nos dias de hoje. Ela tem esse poder milenar de proporcionar divertimento, curiosidade e desafio. A mágica é algo que fica na cabeça das pessoas. As pessoas ficam matutando para tentar entender aquilo. O importante não é apenas ilusionar, é ilusionar e fazer com que o espectador se divirta com aquilo. Ter aquela, ah, 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 foi muito legal isso, pô, faz de novo. A arte milenar já consagrou muitos talentos como David Corpefield e Harry Rondini. Rondini ganhou a fama por meio do cinema. Ele sofisticou os figurinos, as apresentações e com isso conheceu vários países. O Rondini, ele foi um dos primeiros mágicos a utilizar de cinema. Porque você tem que imaginar que o Rondini, ele começou a surgir quando o cinema estava crescendo, na década de 20, né? Que, ó, tinha os filmes do Chaplin, do Busquetson. E aí o Rondini, espertão, começou a fazer mágica utilizando cinema. Temos também o David Copperfield, que são os famosos. O David Blaine, o mais famoso, que tem vários filmes sobre ele, que é o Harry Rondini. Que é um grande escapista, que prendiam ele, correntes, e colocavam ele dentro do mar, ou diversas situações. O que diferencia um mágico e outro é essa capacidade dele, talvez com o mesmo número de mágica, ele criar um ambiente diferente. Atento ao exemplo dos mestres, Silas aprimora os conhecimentos fazendo cursos. O estudo hoje, no SECAM, que é o Centro de Estudos e Cultura da Arte Mágica, uma das maiores escolas do Brasil. Existem vários tipos de cursos, né? Igual um básico, profissionalizante. A mágica, ela não é apenas só eu chegar aqui pra você, eu sei um truco e faço. Ela é ciência também. Ela tem autores, inúmeros autores, em vários âmbitos, né? Que tem a psicologia da mágica. Mágica é encanto, que mágica é quebrar a lógica, é brigar com o real, ir pra esse lado da imaginação, certo? Que é resgatar a criança interior que a gente tem dentro da gente. Atento aos ensinamentos do professor, Gustavo viu que a mágica leva a imaginação ao mundo da infância. Já tinha brincado antes, mas não desse modo. Ele ensinou um jeito diferente pra gente, um jeito fácil de aprender. O modo que ele tira a criança de dentro da gente, entendeu? Mostra a nossa infância e traz de volta a nossa infância.